Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Avatar World Gabi, este é um jogo que eu encontrei aqui E eu achei muito fofo também Que legal, é tipo... Também porque assim, eu amo tocar live, todo mundo sabe Sim, todo mundo sabe, eu sei, a Shirley joga Meu jogo favorito O tempo todo Toca Life World Mas eu achei o Avatar World tão legal quanto É muito fofo, Gabi, só que a diferença... Ah, tem carros, tem carros, já vi a diferença, tem carros Não, lá também tem uns negocinhos que se mexe Os carros que ficam andando assim na cidade não tem Tem, tem um ou outro sim E aqui, Gabi, a terra é plana Neste daqui Porque não faz igual o toco que roda Mas olha quanta coisinha que tem E eu vou te mostrar, Gabi, o primeiro... Ó, você viu que tem bastante coisa aqui, né? Bastante coisa Cada coisa dessa é uma coisa diferente Isso Cada coisa dessa é um lugar diferente É isso que você queria dizer, né? Mas a gente vai começar, Gabi, pelo básico Que é o quê? Uma casa pra morar E nós dois Precisamos criar nós dois A gente não tá criado aqui Tá, porque eu já criei, Gabriel E eu estou aqui nesta casa Olha, a menina abraçando o Gabi É muito fofo, gente E tem cabelo rosa igual você, Xixi E olha aqui, Gabi, tem a casa aqui, ó Eu vou... Tá vendo isso aí? Daqui é o quarto Que legal Olha que legal Aqui, ó Nossa, quartão Quarto gamer Você aperta as coisas e elas acontecem assim como no Toca Life, tá vendo? Clica nas coisinhas e acontece Ó, desliga a bola Olha, troca de cor Mas cadê eu aí? Essa sou eu Ó, é grandona E esse é você Ah, que bonito Ficou bom? Eu que fiz, Gabi Arrasou, amor Eu fiz cabelinho, fiz tudo Olha que bonitinho Não é legal? Por que que reclama quando a gente pega ele pra andar? Também vai pegar pra ficar jogando pra sempre Antes ela sentou Sentou na janela, tinha que ser você Sai daí Ai, caiu Ah, é a Shirley mesmo E você vê que ela passou a mão assim no bumbum como se tivesse machucado? Ó, quer ver, ó Ó Ela levanta Ai, machucou Essa é a Shirley gravando 2.0 É, que bonitinha Caramba, Xixi Não Bora, Gabi Ele tá cantando E olha aqui também Eles também fazem carinhas, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, como que é Por que que só você, Gabi? Ai, para, garoto Agora você tá bravo Para, Gabi Gente, eu não fico Eu não tô conseguindo me controlar Eu tô bravíssimo Para E aqui? Xixi, xixi, xixi Xixi Ele toca a guitarra Mano Tudo bem, eu canto Eu não pego Cadê o microfone? Tá o Shirley Oh, by myself 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 Peraí que tem uns códigos aqui, ó Tem algum código aqui Olha isso aqui Tem o botão vermelho, amarelo, roxo e azul Eu acho que tem que colocar as coisas em cima Será que não? Xixi, eu acho que tem que tentar todos É isso Coloca as coisas em cima Não, não é qualquer coisa É qualquer coisa Não é qualquer coisa Aqui, ó A bola aqui, ó Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Deve ser esses bichinhos assim, ó Igual a esse Aí, tipo, o bicho vermelho no vermelho Aqui, aqui, ó O bicho roxo no roxo Roxo no roxo Vamos lá A gente vai aqui descobrir o primeiro Segredo Tipo, toca lá Segredo secreto Deixa eu ver, o que mais? Aqui outro Boa Esse é o verde, certo? Esse é o verde? Parece um sapo Ah, mas nem tem verde É um sapo mesmo Nem tem verde Ali! O azul O azul Joga lá, Shirley Zola Aqui, azul Agora falta o amarelo Falta só o amarelo Que eu acho que é esse aqui, ó Com certeza O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos ver, vamos ver Uma porta secreta se abre Senhoras e senhores Olha, Gabi Uma mini ovelhinha Gente É tão pequenininha Que é capaz a gente Pisar em cima e esmagar Pois é Tem que tomar cuidado De ver por onde anda, hein? Que fofo E esse aqui, Gabi? Ah, esse aqui é só pra trocar O som da guitarra Entendeu? Caramba, que legal Olha lá, a gente desligou E dá pra gente guardar coisas Por exemplo Se eu quiser guardar a mochila ali A bola ali O skate ali Não, não A mala ali Não A Shirley ali Já vimos que não, Gabriel Já vimos que não Mas teve um segredo Assim como no Toca Life Que da hora E descobriu sozinho Certo, Gabi Legal O que mais? Eu não posso pegar Eu não Olha uma jaqueta Eu não posso pegar o meu personagem Que eu já quero cantar Viu? Coloquei uma jaqueta super style Eu vou pôr uma em você Nossa, você ficou muito linda Põe em mim, Chi Olha que legal Tô com calor agora Olha, Gabi Que bonitinho, mano Aqui é a parte de Olha o gato E fez cocô no chão Ah, mas não tem caixa de areia Gato não faz cocô no chão Verdade A não ser que não tenha caixa de areia Olha, isso é importante Ter uma caixinha de areia Que eu acho que é o caso aqui, Gabi Vamos ver Vamos conhecer a casa E você Faz cocô na areia? Apesar de eu ser uma gata? Não Ah, essa era a minha dúvida Que demais, gente Então aqui é o quarto Certo? Achei Ele que clicou na cama E a cama foi pra frente E descobriu uma nova passagem secreta Não, não é passagem secreta É tipo uma moeda Ah, então retira o que eu disse Não, mas o que faz com essa moeda? Às vezes tem algo pra fazer com ela Por que a cama se afastaria, né? É, vamos guardar a moeda aqui, ó E aí se a gente precisar dela por algum motivo Uhum Algum motivo tem que fechar Aí a gente pega aí Certo? Descarga Olha Que fofo, Gabi A porta descarga Mole a casa Mole a casa Que descarga Tá com um pouco de... Olha que demais isso Como? Será que a gente coloca aqui Projeto aqui? Olha Nossa, que da hora Dá pra gente fazer tipo um show aqui, ó Se liga Que mano é show, gente? Fecha aqui Dá pra vir aqui, ó Tá vendo? Olha, Gabi Projeto em cima de você E eu posso cantar Olha eu cantando Uhum Foi lá pra trás da cama Ixi, deu bug Deu mesmo Bugou Bugou o negócio aqui Olha meu espelho Tem reflexo Sim Isso não tem no toca Isso não... Impossível Não tem no toca Mas peraí, isso daqui é impossível Porque eu tô de copas pro espelho Como assim? Gabi, mas tem reflexo no espelho Isso é muito legal Isso é muito fofo Deixa eu colocar você pra sentar aqui, ó Senta aí, Gabriel Sinto Oh, que bonitinho Cadê a Shirley? A Shirley deve tá fazendo cocô na areia Não Ah não, ela tá ali Aqui, vamos sentar Senta aí, Shirley E aqui, dá pra sentar? Legal, Gabi A Shirley é bobo ali também E aqui, ó Não tem segredo mais não Deve ter segredos por toda casa, Chi Vamos ver o que tem Olha, tem coisa na geladeira já Vamos ver se dá pra comer também Ah, vamos ver se dá pra misturar as coisas Fazer coisas Fazer coisas Fazer coisas Fazer coisas Novas receitas Tá Então, é Pega a carne Pega a carne E joga Não joga no chão, não Não joga no chão, não Queijo em cima Olha, não aconteceu nada Mas será que dá pra cozinhar, Gabi? Coloca no fogo, Chi Ah, tem uma panela aqui Uma panela Aí coloca as coisas dentro da panela Não dá Não dá pra pôr na panela? Coloca dentro do forno No forno Certo Coloca aí a comida dentro do forno Fecha e liga o forno E liga o forno Ah, virou um hambúrguer Ah, que legal Virou um hambúrguer Só precisava de um prato Mas aqui já tem O arroz, a mistura e tudo Tá no chão, né? Que feio que você montou Mas legal, Chi Olha aqui, Gabi A gente devia ter colocado aqui Vamos pôr o frango Coloca o frango Vamos fritar o frango, ó E é rápido Que aça, né? Já pensou se fosse assim na vida real? Isso é impressionante Cadê você pra dar a comidinha pra você? Já tá com a bocona aberta já Tô, Gabriel Ah, que bonitinho Ele pega a comida na mão Que legal Toma, Gabi E faz muito sentido O que que eu posso fazer? Ó Vamos ver Essa Não gostou? Claro que não Você jogou no chão Hum Agora ele gostou Bom cheiro, bom cheiro Ó E essa? Caiu no chão Essa aí sou eu mesmo Come o negócio que eu te dei E come o arroz também Amei que o negócio faz isso O que mais? Tem alguma coisa pra esse lado ainda? Tem A floresta Não, deixa eu ir aí, Gabi Eu vou plantar Porque eu acho que dá pra plantar coisas E eu também canto Eu vou pegar aqui, ó Eu vi que tem uma semente Certo? Vamos plantar, vamos plantar Joga aí Olha lá, já jogou Jogou? Aí pega... Nossa, mas jogou uns ovos aqui? Não é ovos Qual o tamanho disso, Xê? E aí, não rega? Ah, eu que tenho que regar E tem que cantar Acho que já é isso É isso, Gabi A gente já pode arrancar Eu gostaria de te dar um presente Primeiro eu vou recitar um poema As flores são rosas E seu cabelo também Por isso eu trouxe uma flor pra você, meu bem Nossa Obrigado Olha que rimou mesmo, hein, Gabi? Parabéns Você não é tão ruim de rima Olha que bonita Vou pegar uma planta Rancou outra, né? Olha só o que eu trouxe pra você É legal Mas antes vou recitar um poema Eu estava passando e vi essa flor amarela Então resolvi dar pra menina mais bela Ah Mas como eu não encontrei Vou entregar pra você mesmo Não, não gostei Não gostei desse poema Você acha que... Tava indo bem e podia ter parado bem antes, viu? Pera aí, Gabi Que eu acho que tem um celular lá no quarto E eu vou pegar aqui Ótimo E você tira uma foto minha, tá? Vai atrás do celular Aqui, ó Celular, tá vendo? Ah, o celular vai voando Misteriosamente Não, eu acho que eu vou ter que pegar você Jogar aqui Eu apareci Misteriosamente Te dou o celular Agora sim, Gabi Você pode tirar uma bela foto minha Tirar uma foto quando você estiver bem bonita, tá? Atenção Quando estiver bem bonita Tá Gabi, vai Xime Posso tirar foto em qualquer momento mesmo? Eu não tô bonita? É, eu não tô conseguindo tirar quando você fica bonita Eu consigo tirar quando você fica linda Tu tira Ah Obrigada, Gabi Muito bem Tirei uma bela foto com a sua... Deixa eu ver se ficou bom É que só pegou a flor, né? É, eu valorizei ali a cena mais bonita Gostou? Entendi Amei Muito bem, pessoal Se você quiser conhecer mais aqui do Avatar World Escreve bastante nos comentários Porque a gente vai pra outros mundos Saber se tem mais segredos, inclusive, né? Nossa, deve ter vários segredos aqui Eu posso revelar todos os segredos que tem no Avatar World Mentira Verdade É só eu pesquisar Muito bem Então escreve nos comentários pra gente saber, tá? A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL